Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18, pra mim tanto faz 18 chamadas Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, vai, 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 demoro James Brown, tranquilo na missão Deixa eu seguir aqui, fazer a rima aqui com construção Sabe por que? No freestyle Lisboa brilhe É James Brown, minha ex, sem fim de funk, a sua é de narguilhe Você não vai vencer, você não vai vencer A calça é da prisão, 509E Aê, agora eu vou no meu calça o seu fim No freestyle você manda 509 versos ruins Assim que a gente faz, o verso é mais capaz O Lisboa rimando essa gás Aê, não fala do meu corte de cabelo Analisa inteligência que vem lá do cerebelo Aê, não entendo o que se diz Eu corto você e sendo rap não tem raiz E aí família, barulho para as rimas do HJ Barulho para as rimas do Lisboa 2-0 Lisboa, Lisboa recomeça Eu quero ver, quero ver Sangue! Demorou, demorou, demorou Camisa da academia, entendi, o papo é polêmico Só que você não malha o cérebro, por isso não é acadêmico Eu vou te tirando dessa pegada que eu vi Você vai perder, eu não sou tudo do gurubi Dos acadêmicos, mas eu rimo aqui na hora Mostrando que minha ideia no momento melhora Aê, eu vou levando, mano, e não me iludo E pra batalha, mano, eu demonstro conteúdo Sabe por que? É freestyle sem recorde, Lisboa conta com conteúdo Você só com a sorte, mas não adianta Mano, é freestyle sem resenha Pode ir embora, isso aqui não é mega-senha Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ei! Ho! 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 Aê, mega-senha ou não? Pra mim é o seguinte Mesmo se fosse uma mega-senha Eu tenho o código da Vinci Cê não entende? Mano, se anime Como cê é o demônio O filme é Constantine Truta! Cê não pega essa marra É Dexter 509E Segura essa barra Truta! Você é da goela Queria ser o Dexter Mas não dá No rap cê é o mãe de cela Trouxa! E é aqui que eu faço Seguindo o hip-hop Mano, esse aqui é o que eu faço Infelizmente você não tem o dom Pra ser o oitavo hoje Hoje é seu armagedon Não empreite Meu nome nem é Gabriel. Terceiro! 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 Vai, tira a mão dessa pontinha. Bate e volta, a HJ começa. Bate e volta, terceiro round, a HJ começa! Vai que vai! Eu quero ver, eu quero ver! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Silêncio aí! Silêncio aí! Vou! 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 Quem já escutou 509E, levanta a mão! Só pra saber aqui da população! Sabe que os moleque é outra fita! Deve ser! Afroex! E aqui, emo afrodita! Aê! Só lamento 509E, meu rap é 0800! Falou do inferno, eu sigo na real! Então você vai morrer na batalha, eu sou Dan Brau! Dan Brau! Na verdade é underground! Cê não é Dan Brau! Com esse cabelo cê é Drau! Aê! Cê não entende mano, é sequela! Pra curar sua doença, nem o Drauzio Varela! Aê! Só que essa pegada de rima que eu vou além! Sabe por que freestyle eu faço ateito? Hoje você só é mais um que morre no Carandiru! No Carandiru! Sem simpatia aí! Quem é você? Tá pagando agora de quinto vigia? Tranquilo! Te digo na moral! N de Naldinho! Quinto vigia! Cê morre no final! Não morro no final! Seu papo é ilusório! Nesse nível seu quinto vigia só de mictório! Nem quinto vigia! 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 É porque o meu freestyle é amigo! Aqui é notório! Isso o papo é reto! Aqui você não é foda! A286! Pois é! Vai pra cadeira de roda! Eu morro! A minha que me é pioneira! Pois é! Cê conhece eu! Jogar todas palmeiras! Mas eu vou tranquilo! Porque meu freestyle é louco! Palmeiras combina com você! Espírito de porco! E aí família, vamos pra votação! Barulho pra quem gostou das rimas do HJ! Barulho pras rimas do Lisboa! HJ a próxima fase!